Já não dá mais pra vocês serem amadores. Você tem que usar o WhatsApp Business se você quer ser uma empresa de verdade. Somos todos empreendedores e eu quero que você dê esse passo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso vai ser muito importante pra nós, pra levar esse conteúdo pra mais pessoas. E todo mundo, se Deus quiser, usar o WhatsApp Business. Eu sou a embaixadora do WhatsApp Business. Eu acho que é muito importante pra empresa ser mais profissional usando isso. Vambora! Eu vejo muita gente lutando contra isso. Não entendendo a diferença entre o WhatsApp normal e o WhatsApp Business. Tendo problema na hora de fazer backup. Vou ensinar vocês a fazerem a transição do WhatsApp normal pro WhatsApp Business. Vou fazer o passo a passo junto com você. Chega de desculpa! Primeiro passo é você entrar no seu WhatsApp normal e fazer o backup das conversas. Preste atenção nisso pra você não perder suas conversas lá. Então você vai entrar aqui, né? No WhatsApp. E vai clicar em configurações. Aqui eu tô usando o Android, mas no iPhone é a mesma coisa, tá? Você vai clicar em conversas e aí vai descer lá embaixo e vai clicar em backup de conversas. Aí você vai fazer backup. O próximo passo é você entrar na Play Store ou na Apple Store e baixar o aplicativo WhatsApp Business. Então eu vou entrar lá na Play Store, né? E vou colocar aqui, WhatsApp. Escrevi errado, mas ele já localizou que é o WhatsApp Business aqui. Eu vou baixar esse WhatsApp Business. E pronto! Ele já tá aqui. Percebam a diferença entre um e outro. Um é o telefoninho e o outro tem um Bzinho. Isso diferencia um e o outro na hora de você clicar pra não se confundir. Então vamos lá no WhatsApp Business. Vamos clicar aqui. E agora a gente vai fazer a transição, tá? Então aqui é concordar e continuar. Aí ele tá perguntando se eu quero usar o número que ele detectou como o WhatsApp Business. Eu vou colocar usar. Eu vou colocar continuar. Vou permitir. Permitir. E ele já tá fazendo a transferência, tá? Eu vou começar a criar agora um WhatsApp Business. Vou fazer de conta que eu tenho uma marca de geleias artesanais. Vou sair do meu perfil pessoal pra ir pro meu perfil business com a logo da geleia aqui na foto. Vou colocar aqui, ó, a fotinha da minha logo. Então aqui no nome eu vou colocar aqui, ó, Maria Geleia, que é o nome da minha marca. A categoria eu vou encontrar a que mais se identifica com o meu negócio. Então aqui nesse caso, não tem nenhuma que se assemelhe ao meu negócio. Eu vou colocar outras empresas, tá? Mostrar mais opções. Aí eu vou vir em descrição. Aqui eu vou colocar uma breve descrição da minha empresa. Então, ó, geleias artesanais para a região de Ribeirão Preto. Aí aqui eu vou colocar o endereço, né? Rua X número tal. Vou colocar o meu endereço. Avançar. Aqui eu não vou criar o catálogo agora. Então aqui é a parte mais importante, que é a parte do backup do Google. Então aqui eu vou descer até lá embaixo e vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, ele vai me dar alguma conta de e-mail que tá no meu celular que eu posso resgatar o backup. E aí ele vai pedir aqui para acessar a minha conta do Google. Porque aquele backup que a gente fez vai estar na nuvem do Google. Então vocês vão fazer esse processo aqui. Vocês viram quando eu cliquei OK? Que ele já entrou, já me deu as últimas conversas que eu tinha naquele número. Então o backup que você fizer lá no WhatsApp normal, ele vai ficar atrelado ao seu e-mail do Google ou o seu e-mail do iCloud, né? Se você usar iPhone. Então fiquem tranquilas. É só você fazer esse processo que eu tô te ensinando que vai dar tudo certo. Aqui ele me disse que eu posso conectar essa conta comercial em mais quatro aparelhos. Ou seja, eu posso colocar o meu time de vendas com o mesmo número, tá? Isso é muito legal, mas tomem cuidado com o que vocês vão fazer com isso. Vou clicar aqui no cantinho, nesses três pontinhos. Vou em configurações e vou começar o processo. Clicar aqui no nome. Aí eu vou colocar o horário de atendimento. Isso é muito importante, tá, pessoal? Horário de atendimento. Sua loja tá sempre aberta. Ou ela sempre abre no horário selecionado. Ou somente com hora marcada, né? No caso de você ter uma clínica, né? Precisar de agendamento. Então aqui eu vou colocar aberto no horário selecionado. Como que funciona? Funciona de segunda das nove às dezoito, tá? Terça, quarta. Vou ativando, ó. Quinta, sexta e sábado, tá? Sábado funciona das nove. Vou colocar das nove até as duas da tarde, tá? Então esse é o horário que a minha loja fica aberta. Ou o horário que eu atendo clientes. Vocês vão entender por que é importante colocar o horário certinho de atendimento de vocês. Porque depois a gente vai colocar as mensagens de ausência. Então quando a pessoa enviar qualquer mensagem fora desses horários que você colocou aqui, vai a mensagenzinha. Se você trabalha com prestação de serviço, horário agendado, você vai configurar também aqui o seu horário de atendimento, tá bom? Aqui você vai colocar o e-mail. Geralmente é o e-mail do seu negócio, né? Aqui o seu site. Você pode colocar o seu Instagram, tá? Então, ó. Instagram, né? Ponto com. Aí você coloca o barro, o seu arroba. Então é Maria Geleia. Você pode adicionar seu Instagram, você pode adicionar seu e-commerce. Você pode colocar aqui dois sites. Aqui você vai colocar os produtos. Então você vai gerenciar aqui seus produtos. Isso aqui é o catálogo. O catálogo é muito importante pra você poupar aquela coisa de sempre quando a pessoa vier te chamar, você tem que ir lá procurar uma foto, falar quanto custa. Então a pessoa que te chamou, mesmo se ela não tiver o WhatsApp Business, ela vai conseguir ver ali os seus produtos, o preço. Então é muito importante você preencher o seu catálogo. Coloque produtos que mais saem ali, o que as pessoas mais procuram, tá? Não precisa ficar ali colocando o produto toda hora. Coloca as peças-chave ali. Então eu vou adicionar uma imagem, né? Vou pegar aqui da minha galeria. Peguei a imagem da geleia aqui. E você pode colocar várias imagens, tá? Do mesmo produto. Então eu vou colocar o nome. Geleia caseira de laranja. Aí você vai colocar o preço, né? 15. Descrição. Você pode colocar os ingredientes aqui, né? Os ingredientes, ingredientes, a sugestão de uso desse produto. Enfim, você vai aí navegando. Você vai clicar agora em mais campos. Você pode colocar um link de um Reels que você fez desse produto. Ou você pode colocar um link da sua loja, do seu e-commerce, pra pessoa já clicar e comprar. Ou você pode pôr o link do Instagram com uma foto lá. Você vai usar a sua criatividade. Código do item é quando você tem um código dentro da sua loja desse item. E aí fica mais fácil de você localizar. E vai salvar. Aí você pode adicionar... Nossa, o valor ficou R$1.500. Aí você pode adicionar quantos produtos você quiser aqui, tá? As pessoas vão entrar e vão ver todo o seu catálogo. Nesse ponto, você vai adicionar o Facebook e o Instagram da sua marca. Então, você vai clicar aqui. E aí, ele vai te levar pra todo o processo. Você vai logar no seu Facebook. Ele vai encontrar já automaticamente. Você vai logar no seu Instagram. Ele vai te levar pro aplicativo. Você vai fazer todo o login. É muito simples e é muito importante você fazer isso, tá? Porque eu não sei se você sabe, mas WhatsApp, Facebook, Instagram... É tudo a mesma empresa. Então, é muito legal você ter tudo isso integrado. Aqui, esse recado que tem aqui embaixo... Você pode definir uma mensagem. Aqui é um recadinho que vai ficar no status. Então, por exemplo... Será um prazer atender você. Você pode colocar, né? Então, é muito melhor do que você colocar ocupado, né? Não posso falar. Então, deixa sempre uma mensagem aberta. E aí, a gente vai voltar aqui. Vamos pra ferramentas comerciais, tá? Aqui, o perfil comercial a gente já configurou. O catálogo a gente já configurou também. Vocês entenderam a importância. Agora, eu quero falar com vocês do que eu acho mais legal no WhatsApp Business. Que são as mensagens automáticas. Isso, pra quem tem um negócio, pra quem tem muito fluxo ali de mensagem no WhatsApp. Ajuda demais, demais, demais. É claro que a gente não quer aquele atendimento robótico. Mas isso daqui vai sanar um pouco a ansiedade do seu cliente, né? Ou ele vai entender que você não tá no horário corporativo pra atender ele. Você vai colocar uma resposta rápida ali, pra te facilitar o atendimento. Então, eu vou te explicar tudo isso agora. Vamos pra mensagem de saudação, tá? Eu vou clicar aqui. Vou ativar aqui, tá? Tinatário, a gente vai colocar todos. E eu vou escrever a mensagem, tá? É legal que você personalize essa mensagem. Aí, uma coisa importante de falar é que essa mensagem de saudação vai ser enviada pra primeira vez que o cliente vier falar com você. Então, se é um cliente novo, ele vai receber essa mensagem. E também, vamos supor que um cliente não entre em contato com você há mais de 14 dias. O que vai acontecer? Quando ele entrar em contato com você, depois desses 14 dias, o WhatsApp vai mandar essa mensagem de saudação pra ele de novo. Essa é a lógica da plataforma. A gente pode colocar... Olá! Obrigada por entrar em contato com a Maria Geleia. Aí, você pode colocar uma frutinha aqui, né? Pra ficar uma coisa legal. Aí, a gente já pode colocar assim, ó. Temos um cardápio em nosso próprio WhatsApp. Você já pode ir escolhendo o seu sabor preferido e já vamos falar com você. Essa é uma mensagem que a gente pode colocar, tá bom? Tem inúmeras mensagens aí. É legal você colocar sempre com a identidade ali da sua marca, o jeito que você fala com seus clientes. Isso vai ajudar muito porque isso não pode parecer um robô, tá? Isso tem que parecer uma mensagem que você mesmo enviou. E eu vou clicar em salvar. Pronto! Essa mensagem já vai ser enviada pra todos que entrarem em contato comigo através desse número. A mensagem de ausência é quando a pessoa entra em contato comigo fora daqueles horários que a gente programou, lembra? Eu coloquei que eu fecho às 18. Se a pessoa entrar em contato comigo 18 e 1, ela já vai receber essa mensagem. Aí, a gente vai ativar aqui, vai colocar uma mensagem, mas a gente vai falar assim... Olá! Somos da Maria Geleia, que é o nome da sua empresa. No momento, não estamos mais disponíveis para atendê-lo. Nosso horário de atendimento é das 9 às 18. Deixe sua mensagem ou dúvida, que assim que retornarmos, daremos o melhor atendimento a você. Pronto! Pronto! Aqui você não pode esquecer de colocar horário fora do horário de atendimento. E destinatários enviar para todos. O que acontece? Essa mensagem vai acalmar o coração do cliente, né? Ele vai entender que você não está mais disponível e ele vai olhar o cardápio, vai olhar o link, enfim. A gente também tem respostas rápidas. O que é isso, né? Quando você percebe que tem uma mensagem que está vindo com muita frequência para o seu WhatsApp, ali, para o seu negócio, você pode cadastrar ela já. Vamos supor, ali, vou pôr um maisinho aqui. Vamos supor que as pessoas perguntam, ai, qual é o sabor da geleia de morango? E isso seja muito frequente. Eu posso colocar aqui, ó, uma barrinha, morango. Aqui eu vou colocar o texto da resposta. Então, aqui, quando eu escrever barra, morango, vai vir assim. O valor da geleia de morango é 15 e uma carinha aqui e um moranguinho. Aqui eu posso colocar até uma foto, se eu quiser, tá? Posso até colocar aqui uma foto da geleia de morango e responder para a pessoa com essa foto. Olha o que máximo isso. Aí eu venho em salvar. Vamos testar esse atalho? Aí eu vou voltar numa conversa ali que eu tenho comigo mesma. Aí eu vou colocar aqui, ó, a barrinha. E nessa barrinha já vai vir ali, ó, a informação, ó, morango. Então, eu já vou clicar ali e apertar. Viu como é simples atender uma pessoa? É só a gente perder um pouco de tempo agora para fazer essas programações para depois ter uma paz, né? Então, é assim que funciona. Isso é muito legal. Você pode colocar atalho para o preço das coisas. Obrigada por ter comprado com a gente. Forma de pagamento, né? A forma de envio. E deixar sempre essa barrinha e colocar a mensagem que sempre vai se repetindo. Vamos para a última parte, que são as etiquetas, tá? Que são etiquetas? Você vai marcar, colocar uma tagzinha ali numa conversa para identificar se é um cliente novo, se é algum cliente recorrente já, se é um fornecedor, né? Você pode ali categorizar do jeito que você quiser, mas isso é bem importante. Às vezes, você tem outros funcionários ali que mexe no celular, mexe ali no WhatsApp. Então, fica mais fácil da pessoa localizar. Poxa, é um novo cliente, né? Vou dar uma atenção ali. Poxa, é um cliente recorrente. Às vezes, a gente pode mandar uma promoção para quem já é cliente recorrente. E assim por diante, tá? Eu vou ensinar para vocês como é que faz essa etiqueta. Eu vou clicar em mais e vou colocar aqui, ó, cliente novo. Aí, eu vou voltar lá na minha conversa. Etiquetar conversa. Como se você estivesse etiquetando uma peça de roupa, etiquetando uma mercadoria da sua loja. Aí, eu vou colocar cliente novo, tá? Vocês viram que fica ali rosinha? Então, eu já bato o olho e já sei que é um cliente novo. Facebook e Instagram, a gente já adicionou as contas aqui, então tá tranquilo. Link curto. Isso daqui é a última coisa que eu vou falar para vocês. É importante porque esse link curto, gente, compartilhar link aqui, só de você clicar em cima, já vai copiar. Você pode colocar no link da sua bio. Se você tiver outras redes sociais, TikTok, Pinterest, YouTube, você também pode colocar esse link lá. Então, é uma forma de você compartilhar o seu WhatsApp, porque é quando a pessoa clicar nesse link, já vai direto conversar com você. Já vai direto abrir uma nova conversa com você, tá? E aí, ela vai talvez receber a mensagem de saudação e já vai começar o papo ali. As outras aqui configurações são muito parecidas com as que você já tinha no WhatsApp normal. Seja profissional, faça o seu WhatsApp business agora. Larga tudo o que você está fazendo e bora fazer. Deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Porque isso vai ser muito importante para nós, para levar esse conteúdo para mais pessoas. Volta esse vídeo, vê o passo a passo, vai pausando, vai fazendo. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários.